Sobre a trajetória, a carreira da nossa querida Regiane Guerra, acesse lá Regiane Guerra, o OF, OF, OF. Isso, no Instagram Regiane Guerra, o OF, no YouTube Regiane Guerra Oficial e TikTok Regiane Guerra Oficial também. Vocês vão ver um pouquinho das coisas que eu faço, entretenimento e com música, com muito amor, carinho e respeito, tudo que eu faço. E, assim, os meus seguidores são pedras preciosas que apareceram na minha vida. E, assim, você sempre cantou? Como é que é? Você sempre cantou? Começou na pandemia? Como é que é? Eu só cantei na escola, quando eu era criança. E, na pandemia, acabou que eu me reinventei. Eu viralizei num vídeo no TikTok, se vocês olharem aí, vocês vão ver, com quase 6 milhões de visualizações. Teve um hater que me perturbou e eu achei que eu só fosse aliviar meu coração, né? Fazendo uma música. E aí foi quando eu fiz Digital Influencer. Dei a sorte de compor junto com o grandioso Pedrinho da Flor. Ele me deu esse presente, né? De compor junto comigo. E, logo em seguida, também, eu tive um outro presente. Eu compus com o Carlinhos Madureira. E ele acabou que me deu uma música. Tipo, a música tá escrito? Tá escrito? Ah, sim, sei lá. Quem cultiva a semente do amor... Quem é que sabe cantar aí? Quem é que sabe cantar essa, gente? Quem cultiva a semente do amor... Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor... Vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Muito bem. Boa salva de palmas aqui, região de guerra. Obrigado, querida.